Oi, sou Marcia Santos, sejam muito bem-vindos ao canal Mamiya Beauty. Você, você mesmo, da pele sensível, oleosa, pele caminhando pra madura, pele acneica, se liga na dica. O hidratante de hoje, gente, é ele, Epidraticalme B5 da Mantecorp. Eu confesso pra vocês que eu tinha muita vontade de usar o Epidraticalme tradicional, que ele já é um hidratante consagrado no meio dos dermatologistas, tá? Aqui no nosso meio de skincare. Porém, ainda não tive a oportunidade de testá-lo, porque ele é, sim, um produto com preço, um pouquinho mais alto. Mas eu peguei uma promoção desse Epidraticalme e resolvi comprá-lo, né? E esse Epidraticalme B5, ele é um hidratante reparador, gente. Ele é pra pele sensível e sensibilizada, isso é uma indicação da marca. Ele vem com depantenol, prebiótico. A marca promete hidratar, acalmar a pele, proteger e melhorar a escamação e tem uma textura balme. Mas e aí, o que eu achei desse lindo, né? Que vem com depantenol, tem prebiótico. Ele vem com 50ml e custa na faixa de preço de 50 a 60 reais. 60, 65 reais a versão com 50ml. A marca disponibiliza uma versão menor, com 20ml, que custa na faixa de R$29,90. E o que eu acho desse produto, gente? Primeiro, 50ml, ele vem com 10ml a mais do que o tradicional. Ele vem com depantenol, prebiótico e com ação reparadora. O prebiótico, gente, ele vem com o Yakult da pele da gente, né? Pra alimentar as bactérias que moram na nossa pele. E o que eu acho desse lindo? Eu, sinceramente, eu amei esse hidratante. Eu comprei ele não tem muito tempo e o meu já tá quase no final. E eu tenho uma pele de mista, oleosa, com acne. Vejam que tem as manchinhas aqui. E caminhando pra pele madura, eu já tenho 39 anos, tá? Gente, eu simplesmente adorei esse produto. Eu vou colocar aqui pra passar pra vocês, tá? O meu tá acabando, como eu disse. Um pouquinho já é o suficiente. A marca diz que você pode usar tanto no rosto, pescoço, lábios. Eu, sinceramente, prefiro usá-lo no rosto. Eu já testei ele nos lábios, mas eu não achei que ele é tão maravilhoso quanto ele é no rosto. Você vai passando assim, gente, ele vai sumindo, olha. Ele é maravilhoso. Tem um cheiro espetacular. Ele tem um cheiro levemente adocicado, com fundinho cítrico, tá? Você passa, já seca. E aqui no canal, pra quem me acompanha, sabe que eu costumo dizer que um hidratante, pra ele ser bom pra mim, ele precisa passar no teste. Deu passá-lo à noite. E no outro dia de manhã, eu não acordar com o rosto marcado, tá? Então, assim, eu não acordo com o rosto marcado. Ele dá super certo pra hidratação da minha pele. As linhas que eu tenho aqui, elas ficam bem preenchidas. As linhas do pescoço não ficam tão aparentes. Aqui, o meu bigode chinês não fica tão marcado. E o porquê que eu acho que esse produto me encantou tanto? Pelo fato da ação reparadora dele. E também porque ele dá muito certo pra pele acneica. Ele ajuda muito a nossa pele acneica a ficar reparada. Porque como a gente que tem pele acneica, a gente vai muito ali pro lado de ácido. Só que aí, no meu caso, eu não posso ficar indo só pro lado de ácido. Porque eu tenho uma pele sensível. Então, gente, ele daqui, ele vai reparando ali a pele. E ela não deixa a bactéria daquela acne ficar se espalhando pra você ter um monte. Ele realmente vai cuidando da sua barreira cutânea. Então, assim, a gente que gosta de um ácido, né? Tem que tomar cuidado com a barreira cutânea. Então, não vamos só usar ácido, gente. Bora hidratar muito a pele. E o que eu acho desse lindo? Eu tô assim, em love. Ele já é amor da vida. Eu não quero ficar sem ele. Com certeza, ele é um produto que eu vou deixar sempre aqui comigo. Pra casas, assim, que eu tiver a pele mais sensibilizada. Com a acne gritando. Porque ajuda a controlar a acne também. Porque ele vai reparando ali o local onde tá ferido, né? Ele vai controlando a bactéria ali da pele. Gente, ele é maravilhoso. Assim, eu nem sei o que eu posso falar aqui. Eu acho que tudo que eu vier a falar pra vocês desse produto, acho que eu ainda não faço jus ao quanto ele é divino. Não faz jus, realmente. Eu testei ele com maquiagem, dá certo. A noite, dá certo. Com protetor solar, dá certo. Tanto os mais aquosos quanto os mais cremosos, tá? Porque eu testei ele com aqua skin. Testei ele com neutrodina. Com protetor da La Roche, com protetor da Dermage. E não deu ruim com nenhum, tá? Eu encerro por aqui a minha resenha. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você já usou esse produto, compartilha aqui com a gente a tua opinião desse maravilhoso. E se você já usou o tradicional, também compartilha. Se você gosta mais do tradicional ou da versão B5. Porque, infelizmente, eu ainda não tive a oportunidade de testar o tradicional. Eu encerro por aqui. Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.